O programa Boleiragem, do Sport TV, analisou o Botafogo na derrota por 2 a 1, para o Clássico, pontuou os problemas do lado direito com o JP Galvão, e Matias Segovia indicou outra questão. Para os comentaristas, Titie tem que ser o titular da equipe, não Gabriel Pires. Gabriel é bom jogador, tem bola longa, qualidade na perna esquerda, mas pela dinâmica do Titie, como faz time girar em alta rotação, você não pode tirar do time, opinou Roger Flores. Quando tem Marlon Freitas e Titie frente da área, Marlon faz o limpa trilho, e dá qualidade na saída de bola, e Titie tem muita dinâmica, entra no corredor pela direita, cobre os dois lados, é leve, rápido. Quando tira e bota Gabriel não estamos falando de qualidade, mas de característica, fica com meio campo mais plantado e previsível, fica com menos intensidade na frente, completou Caio Ribeiro. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.